Olá pessoal, é com a imensa satisfação Que estamos aqui hoje para receber um dos maiores nomes da música cristã brasileira Sua voz inconfundível e suas canções que tocam os corações mudou e tem mudado gerações Ele é cantor, compositor, músico e poeta E estamos aqui para conhecer mais da sua vida, da sua experiência E de onde você tem tirado toda essa inspiração Seja bem-vindo, cantor Sérgio Lopes Obrigado, pastora Vanessa, satisfação toda minha também estar junto com vocês também Estão assistindo a gente aí em casa Espero que seja um momento agradável que a gente vai ter aqui E de informação para você que está em casa Amém Sua carreira como cantor cristão tem sido marcada por músicas profundas e emocionantes Que tocam a vida de muitas pessoas Qual a inspiração por trás das suas composições? Como você acredita que sua música impacta o público? A inspiração vem de momentos especiais com Deus, experiências que eu vivo E dessas experiências que eu tenho na vida pessoal Acabam surgindo essas músicas Outras músicas surgem em inspirações espontâneas, repentinas Como por exemplo a música O Lamento de Israel Que é a minha música mais conhecida hoje Chora Israel, Babilônia não é teu lugar Essa música surgiu num momento completamente inusitado Eu tinha acabado de chegar do quartel Eu fui fuzileiro naval durante 15 anos Chegando do quartel uma determinada tarde Fui preparar um sermão para a noite E me deparei com o versículo de Isaías 41, 14 Não temas, ó bichinho de Jacó Povozinho de Israel, assim diz o Senhor E o teu Redentor é o Santo de Israel Essa expressão, bichinho de Jacó Foi que me inspirou a compor essa música O Lamento de Israel Ali eu peguei uma caneta, um violão E de uma forma que não tinha planejado Surgiu essa música Que se tornou praticamente a minha marca O Lamento de Israel Se tornou uma marca no meu ministério Essa música é de 1997 E até hoje não tem uma só Apresentação minha que eu não tenho que cantar essa música Ah, se não cantar o povo pede, né? É, é como se eu não tivesse estado ali Verdade Qual foi a segunda pergunta? Foram duas perguntas numa só Qual a inspiração por trás das suas composições? E como você acredita que sua música impacta o público? Eu acredito que A minha música impacta o público A partir do momento em que eles Tenham alguma experiência parecida com a minha Algum momento de comunhão com Deus Algum momento de incertezas Que na nossa vida a gente tem muitos momentos de provas de incertezas De esperança E a minha música se encaixa nesses momentos Ao invés de músicas que falam frases de efeito E ficam falando frases repetitivas A minha música leva a pessoa a uma reflexão A pessoa começa a ouvir a música que eu estou falando Então ela é impulsionada até o fim da música Para ver como é que é o desfecho da música, né? Então acredito que A forma como ela impacta É uma identidade do momento em que eu compus Com a identidade do momento em que as pessoas estão ouvindo a música Há uma identidade entre esses dois momentos Amém Gostaria de saber mais sobre a sua experiência de conversão Como foi esse momento na sua vida E de que maneira influenciou a sua carreira e as suas composições? O momento de minha conversão foi um momento muito especial Porque eu passei a minha infância toda frequentando uma igreja Mas eu não era convertido Eu era convencido, mas não convertido E quando eu entrei para a Marinha Há uns 17 anos e meio, 18 anos E vim transferido para o Rio de Janeiro Começando novas amizades Era um novo ambiente Aí eu me afastei da igreja Até porque não tinha, no lugar onde eu morava Uma igreja congregacional Para que eu pudesse dar sequência do que eu já estava frequentando lá em Capina Grande Resultado Fiquei sem frequentar a igreja Fiquei sem amigos crentes Só tinha os amigos do quartel Comecei a sair com eles para as noites Começamos a nos divertir nas noitadas que a gente tinha nos finais de semana Até que um dia eu tive um encontro verdadeiro com Deus Numa igreja de São Cristóvão No bairro do Rio de Janeiro Eu ia apenas acompanhando um amigo para esse culto Mas nesse culto, eu já completamente afastado da igreja Deus usou aquele pregador para falar comigo Aí eu comecei a chorar Entendi como se aquela mensagem tivesse sido realmente para mim E aí pela primeira vez eu me converti Eu levantei a mão e aceitei Jesus como o Senhor do Salvador Coisa que eu nunca tinha feito antes A gente vai se acostumando com a igreja E às vezes a gente faz um retrospecto Que a gente nunca tomou essa decisão A gente foi se acostumando, se acostumando Mas nunca falou assim Jesus, eu quero que você seja o meu dono Quero que você guarde a minha vida Quero que você seja o meu Senhor daqui para frente Então eu fiz isso nessa noite em São Cristóvão E comecei a frequentar a minha igreja em Copacabana E dessa igreja em Copacabana A igreja Batista Central de Copacabana Foi que nós juntamos um grupo de músicos E organizamos uma banda Que demos o nome de Grupo Altos Louvores E ali foi onde eu tive o meu começo na música Entendi Gente, lembrando que ele é nordestino Ele falou em Campina Grande Campina Grande, Paraíba Onde eu nasci e fui criado E falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Como artista cristão Você tem a oportunidade de transmitir mensagem de esperança Fé e amor através da sua música Como você equilibra essa responsabilidade com suas experiências pessoais E quais são esses desafios? É uma pergunta complexa Veja bem As experiências pessoais Como eu já tinha respondido na primeira pergunta Me levam para momentos de De tristeza Ou de alegria Ou de ansiedade E nesses momentos que saem Essas composições Eu, nesses estados de espírito Eu pego meu violão Pego um papel, uma bíblia Boto do lado e começo a compor Então o piano Ali na minha casa Tem um piano Onde eu costumo sentar também para compor E a pergunta foi Que ela é muito parecida com a primeira É A questão de como você equilibra Essa responsabilidade Das suas próprias experiências pessoais E quais são esses desafios? Como você equilibra essa situação De estar compondo De estar trazendo a mensagem para as pessoas Com a sua vida pessoal? Ah, isso é muito fácil É muito fácil Porque Todos nós temos uma vida espiritual A gente tem o nosso trabalho Onde a gente acorda cedo Vai E bate ponto E passa o dia todo Resolvendo os problemas ali do trabalho As pessoas comuns têm isso Eu também já tive Nos 15 anos que eu fui fuzileiro naval Mas os momentos de reflexão São aqueles momentos Que a gente está fora disso tudo O momento que a gente se retira Para a nossa vida pessoal Nossa vida particular Em casa Durante a madrugada É um horário que eu componho muito Durante a madrugada Quando a gente para Com o frenesi do trabalho A gente começa a entrar Nos nossos problemas particulares Os pessoais que a gente tem E aí eu consigo E aí eu consigo equilibrar Dando para cada momento A sua finalidade Uma hora eu estou trabalhando Sou advogado também Tem hora que eu estou concentrado No processo E nesse momento Eu não consigo compor Mas tem hora que para O processo é concluído Eu dou entrada Daí eu volto para a minha vida Normal E começo a refletir Tenho algum momento De comunhão com Deus E aí surge a minha música Eu consigo equilibrar bem Esses dois momentos Ah que beleza Muitos fãs e admiradores São tocados pela sua voz poderosa E pela sinceridade Nas suas interpretações Como você se prepara Emocionalmente Antes de subir ao altar E o que você espera Transmitir ao público hoje Aqui na Igreja Batista Evangelizadora Esse preparo emocional Já começa na saída do hotel Na saída do quarto Para onde eu vou Por exemplo Eu tenho o costume particular De deixar o telefone no hotel Eu não quero me envolver com nada A partir do momento Em que eu saio para ministrar Então eu deixo meu telefone No quarto do hotel E todos os assuntos Ficam para trás E eu vou em direção A um lugar de adoração Em que Deus é o centro Da minha atenção Pelo menos Deve ser também da Igreja Mas pelo menos no meu caso A partir do momento Em que eu saio Um destino a uma ministração Eu me concentro completamente Naquilo que eu vou fazer Sei que muitas pessoas Que vão estar me ouvindo Naquela noite No lugar onde eu estou indo Tem seus problemas emocionais Tem seus problemas particulares Ouviram minha música E vão em busca de uma mensagem E essa mensagem eu levo A partir do momento Em que eu saio Do hotel No lugar onde eu estou concentrado Essa mensagem Eu já vou deixando O Espírito Santo trabalhar O que eu vou falar hoje E muitas vezes até muda Na hora que eu chego na Igreja Ele muda completamente A direção E fala Conversa hoje com o povo Sobre essa música Sobre aquela música Sobre a música tal E normalmente Esses compartilhamentos Que eu faço com o público São De episódios bíblicos Vividos por Cristo Ou vividos por seus discípulos Normalmente são momentos assim Que eu compartilho Com a Igreja que está me ouvindo Amém É importante ter essa sensibilidade A palavra diz Que o coração do homem Faz plano Mas a resposta certa Vem dos lábios do Senhor Então a gente se prepara A gente busca a Deus Mas se coloca como instrumento Para que ele possa usar Conforme o seu querer E conforme a lhe apraz Amém Amém Agradecemos sinceramente Todas as respostas compartilhadas E foi importante A gente conhecer um pouco mais Do cantor César Lopes Que o Senhor continue te usando Poderosamente Impactando vidas Através da sua voz Que você possa cada dia Ser um instrumento do Senhor Fazendo a sua vontade E cumprindo o seu propósito Obrigado pastora Vanessa E agradeço Essa sua participação E também a sua audiência Aí em casa Que Deus abençoe vocês Que Deus os abençoe Amém E que tenhamos uma noite Maravilhosa Aqui no templo hoje Amém Chegamos ao fim Dessa entrevista Com o nosso poeta César Lopes E que verdadeiramente Você possa ser Impactado E abençoado Através de tudo Que foi feito aqui Neste lugar Até breve Deus os abençoe Deus abençoe Paz Eu insisto Vem dizer A solução Está em Cristo Eu insisto Vem dizer Eu insisto